A Feira Cira aconteceu de 13 a 16 de setembro e contou com a visita de milhares de rolandenses e pessoas também da região. Os 70 estandes estavam recheados de itens da moda atual, com preço baixo e qualidade. A feira trouxe uma diversidade de produtos expostos aos consumidores. Tinha desde flores a calçados. Sem falar nas delícias da praça de alimentação que foi montada do lado de fora. Tinha pastel, batata recheada. Com tantas atrações, o movimento de clientes foi o esperado pela organização, deixando os comerciantes e empresários satisfeitos. Foi uma boa oportunidade de expor o produto e atendeu sim as expectativas que a gente tinha em relação à divulgação do nosso produto. E também em relação à Feira Cira, nossos elogios pelo evento, pela organização, que transcorreu tudo normalmente. Expectativa de vários fechamentos de negócios. Sim, nós tivemos inclusive a oportunidade de fechar um negócio no empreendimento e temos diversos clientes em potencial que nós vamos visitar e com certeza vamos transformá-los em realidade. Quem saiu com sacolas cheias também gostou do que viu. Sim, tinha muitas ofertas, a gente aproveitou desde a parte do vestiário, compramos roupas em várias lojas, calçado também, parte de bolsa também. A feira está bem diversificada, a gente gostou, foi bem atendido, o pessoal está com promoções excelentes aí. Foi bem gratificante até na parte também da alimentação, a praça de alimentação é muito boa. Um choppinho bem gelado, o pessoal estava servindo, bem descontraído aqui, bem gostoso. É a primeira vez que vocês vêm? Primeira vez sim, nós moramos aqui faz um ano, então foi a primeira vez que nós participamos. Compensou então? Muito, muito bom, muito bom. Aconselho a todos que puderem participar, vem diversificada a feira.